A casa pegando fogo! Pô, tem alguém pegando fogo na casa! Você viu? Olá, meus amigos do canal! Olha eu aqui novamente pra mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmeratel. Opa! Beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia. E agradecer a nossa mentora Maria. E agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Hoje nós estamos nesse local pra fazer uma investigação, gente. Aqui em 1987 tinha uma casa. Mais um pouco pra cima. Que tá tudo arrendado agora, né? Então a casa não existe mais. Mas tinha uma casa aqui pra cima. E contaram pra gente que essa casa, ela pegou fogo. Diz que do nada, do nada a casa começou a pegar fogo. Eles estavam dormindo, a família estava dormindo. Eram duas crianças pequenas, dois meninos. A esposa e o marido. E a casa do nada começou a pegar fogo. Naquele tempo, eles usavam lamparina. E a desconfiança de que foi a lamparina. Só que eles não tinham deixado a lamparina acesa. Eles apagavam tudo pra ir dormir. E no meio da noite, a casa pegou fogo. Não sabe de que maneira que essa casa pegou fogo. E quando o homem acordou e a esposa dele acordou e viu a casa pegando fogo, se desesperaram. Correram no quarto das crianças. Ele mandou a esposa correr que ele ia ajudar as crianças. Ele conseguiu tirar as duas crianças, gente. Conseguiu tirar. Ficou machucada. A esposa também machucou o braço. E ele não resistiu. Que pra ele arriscou a vida pra salvar a vida dos filhos. Pediu pra esposa sair. Que a esposa, pra sair, disse que já estavam queimando a porta. Ela também se queimou o braço. Queimou a perna. E ele catou a coberta. Enrolou as crianças, entendeu? Pra correr. Só que ele, gente, acabou pegando fogo nele. Ele soltou as crianças no chão, enrolado na coberta. A esposa foi ajudar e ele saiu correndo. Se batendo, se batendo. Mas não teve jeito. Pegou fogo. E ele acabou falecendo. E desde então, como tinha as outras casas, né? Naquele tempo tinha muita casa perto. Era chamado Colônia. E o povo começou a ficar assombrado com essa casa que foi queimada. Porque disse que aparecia aquele homem todo queimado no local da casa. Aqui na região, todo mundo conhece, né? História que eles falam sempre dessa história. Porque afetou, assim, bastante. Tanto a família dele, como a família da esposa. Por ele ter salvado as crianças, mas perdeu a vida. E também o pessoal que conhecia ali na Redondeza, na Colônia. Ficaram muito assustados. Só que eles não conseguem entender o porquê que o local ficou assombrado com esse homem aparecendo todo queimado no local. E a gente veio aqui, mandar a localização pra nós. Eu falei, mas a casa não existe mais. Ele falou, é, depois que arrendou e tudo, todo mundo foi embora de lá, ninguém viu falar mais nada. Porque a gente não teve mais contato com ninguém de lá. Mas se você pudesse ir lá investigar, porque o meu vô, ele sempre falava, por que que ele aparecia lá todo queimado? Então a gente veio aqui no local, a casa seria um pouco mais pra cima aqui, tá tudo arrendado, né? E a gente até se escondeu aqui debaixo dessa árvore, porque tá um sol quente, gente. E um calor, né amor? Horrível. Mas horrível mesmo. Eu tô me derretendo aqui em água. E a gente vai fazer assim, nós vamos passar o K2. Se der presença, nós vamos fazer um Spirit Box, tá bom? E também deixando claro pra vocês, que muita gente fala que se você vem no local e já tem espírito, não precisa passar o K2. Mas a maioria dos meus inscritos quer que eu passe o K2 pra ver se dá sinal. Eles querem ver se dá sinal ou não. Por isso que eu passo o K2, tá bom? E se você é novo no canal e ainda não é inscrito e quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva, ative o sininho para novas notificações e me segue no Instagram. Vou deixar o link na descrição. Vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. É meu canal secundário junto com meu filho. E a gente agradece todo o coração e agradece vocês que nos ajudam com o Pix. Que Deus nos abençoe grandiosamente e recompense vocês em nome do Senhor Jesus. Eu vou ligar o K2 e nós vamos passar o K2. É importante até pra mim, por mais que eu sinta a presença e tudo, né? Eu gosto de passar o K2 pra ver se ele vai acender, né? É uma curiosidade que a gente tem e também pra mostrar pros meus inscritos se vai dar sinal local ou não, né? Se tiver presença de espírito, toque no K2. Nós estamos aqui pra ajudar. Não é para afrontar. É com todo o respeito que nós estamos aqui. Viu? Nem deu tempo aqui de eu andar aqui, ó. Tá vendo? Isso quer dizer que tem presença de espírito. Pode ser que não seja o espírito desse homem que faleceu queimado. Pode ser que seja outro espírito, gente. Porque aqui era uma colônia, né? Então... É. Tinha várias casas e muita gente faleceu aqui. Realmente deu presente, amor. Vamos pegar o aparelho, né? Iniciar o espiritibox. Tá bom? Tá quente, quente, quente. Acho que vai chover, né? Com toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2. Quer ajuda? Sim. Sim. Pai de homem. Pai de homem. Você pode nos dizer o seu nome? Estamos aqui pra ajudar. Valmir. 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 Você pode dizer pra nós se você é o homem que faleceu aqui, quando a casa pegou fogo e você foi salvar a sua família e acabou falecendo. Você pode dizer pra nós se é você? Sim. É o homem que aparece aqui queimado. Valmir. É... Tem presente de mais algum espírito aqui? Porque era uma colônia aqui. Hoje e eu. Hã? Hoje e eu. Hoje e eu. Então hoje... Você quer dizer o quê? Hoje. Ah, eu acho que assim, hoje é ele. Hoje a permissão é dele, né? Por isso que eu falo que a gente não está no lugar por acaso, né? Valmir, eu sinto muito pelo que aconteceu, né? Que você acabou falecendo. E falaram pra gente que essa casa, ela pegou fogo do nada. Vocês não tinham nada aceso na casa? Alguma coisa deixou aceso? Fugou uma lenha? Não, não tinha nada aceso, então. E eu... E do nada a casa pegou fogo. Eu peguei fogo. Estranho, né? É. E quando você acordou, já estava bem... Tinha queimado bastante. E você correu pra salvar a sua família. E muita gente fala que você... Não entendi. Alguma coisa, né? É. Sofro. Hum... A gente sabe que ele sofre. É. Valmir. Muita gente fala que você aparece aqui, né? Quando a casa... O lugar da casa que foi queimada... O pessoal da colônia dizia que via você em pé lá. Onde a casa foi queimada. Todo queimado. Por isso que a gente veio até aqui. Pra oferecer ajuda. Ficamos bastante comovidos, né? Hum... E a gente não entende por que você ficou. Porque você salvou seus filhos. Salvou sua esposa. E ainda permaneceu aqui. Ajuda. Ajuda. Mas nós estamos aqui pra ajudar. Filho. Filho. Ah, entendi errado. Eu ia falar. Pensou que ele tá pedindo ajuda. Ele ficou pra ajudar os filhos. Hum... Você queria ajudar seus filhos. É isso? Não. É... É. Viu? Não entendi. Valmir, você ajudou seus filhos. Você ajudou sua esposa. Você conseguiu salvar eles do fogo. Você foi um herói. Tá? Pra sua família. E você é um herói. Então, é... Você conseguiu, é... Salvar eles. Acabou perdendo a vida, né? Mas salvou. Mas conseguiu salvar a sua família. Então, acho que como você faleceu ali no fogo, num... Desesperado. Você deve ter pensado que quando você faleceu, que você queria ajudar os filhos. Não. E acabou não ajudando. Não. Você ajudou sim. Sua esposa ficou bem. Seus filhos ficou bem. Sim. Então, você tem que saber disso pra que você possa seguir em paz. Se você permanecer aqui, achando que vai ajudar seus filhos, você vai ficar aqui sofrendo. Você diz, sofro. Você tá sofrendo aqui. Mas, às vezes, você quer ficar sofrendo. Nossa, que amor que ele tem pelos filhos, hein? Pela esposa. Família, né? Pela família, né? Porque... Ele salvou eles. Mas... Não sei se ele achou que não salvou e ficou aqui pra salvar. Eles estão bem. E quem precisa sair daqui... Porque você é um espírito. Nós estamos aqui pra auxiliar você. Tá bom? Pra ajudar você. Porque eu e o Theo, a gente não salva ninguém. Nós não conseguimos salvar ninguém. Não temos esse poder. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda honra e toda glória. Tá bom? Andando ali. Que isso? Muita negócio andando aí, morrer. Morrer se não é cobra. De dia, né? Graças a Deus. De dia dá pra ver, né? É. Eu já escutei assim, sabe quando ando assim na folha? É. Soltei tipo um negócio. Gelei agora. O importante agora, Vami, é que nós estamos aqui pra ajudar. Tá bom? Pra auxiliar você. Você... Não sabe como pegou fogo essa casa? Porque falaram que pegou do nada, né? E aí ele falou também que não tinha do nada, né? Ele estava dormindo. Ele falou que não tinha... Não tinha fogo no... É, não tinha fogo nada, né? E... Quando ele acordou... Pelo menos pra ele passar pra nós assim, se ele tem uma suspeita do que pode ser, alguma coisa que ficou, ele não consegue lembrar? Ele estava dormindo, meu amor, também, né? A gente não vai conseguir entender também. Mas algo estranho aconteceu. Eu só queria saber se você, de repente, poderia falar alguma coisa. Valmir, você... Se você tinha, assim, algum desentendimento com alguém, Alguma pessoa, né? Que fez algo pra você. Você consegue perdoar? Muito importante isso, pra que eu possa te ajudar. E você se arrepende de algo que você fez na sua vida, algo que você achou que não era certo. Você se arrepende? Sim. Sim. Se arrepende. Eu vou perguntar pra você agora, né, pra que a gente possa continuar te ajudando aqui. Ai, meu Deus do céu. Estou pegando fogo, amor. Onde? Estou pegando fogo. A casa está pegando fogo. Mô, tem alguém pegando fogo na casa. Você viu? E a casa era aqui, nessa parte de cima. De nada. De nada a casa pegando fogo. Pra cima não dá pra ver. Eu tive a visão da casa. Eu tive a visão da casa. Do sol quente. Mô, a casa não pegou fogo. Alguém colocou fogo na casa. Você viu? Valmir, Você tinha algum desentendimento com alguém? Não. Acho que eu não lembro. Mas você viu alguém, né, amor? Eu tive a visão da casa pegando fogo do nada, assim, ó. E tinha uma pessoa. Não consegui ver quem é. Mas assim, sabe quando você vê rápido fogo? E a pessoa colocando fogo? Até pra cá não dá pra ver, porque o sol estoura. Isso. Não foi um incêndio normal. Foi um incêndio criminoso. Mas a gente tá aqui é pra ajudar ele, né? A gente não pode fazer mais nada. O importante é ajudar ele. Ele ficou aqui, gente. Porque ele queria ir pra ajudar os filhos. Queria ajudar a família. Ficou achando que não tinha ajudado. Mas o importante é que agora ele vai sair desse local, tá? E agora, eu quero perguntar pra você, né? Se você quer pedir perdão pra alguém. Pra Deus. Pra Deus. Muito importante, né? Perdão pra Deus. Família. Ele tá sempre preocupado com a família. Não precisa se preocupar, estão bem. Você é um herói aqui. Todo mundo tem você como um herói pelo que você fez, pela sua família. E é você que quis ficar aqui. Eu sempre digo, se você tem a oportunidade de conseguir passar, fazer a passagem, tem que passar. Não pode ficar aqui. Aqui é sofrimento. Aqui não é mais o lugar do Espírito. Quando ele está aqui, ele está sofrendo. E nós vamos ajudar você, tá bom? Ele consegue ver o nosso anjo, o nosso mentor. Sim. Sim. Lembrando que nós estamos aqui pra te ajudar, mas eu e o Théo, a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, tá? Que é digno de toda honra e toda glória. E o nosso anjo, o nosso mentor é que vai encaminhar você. Nós vamos deixar aqui pra você um copo de água, tá bom? A gente não vai deixar a vela. É. A gente vai deixar só um copo de água. Por mais que a vela simboliza só luz, só isso. Mas quando assim falece queimado, a gente prefere não deixar a vela, tá bom? Então, vamos deixar só um copo d'água pra você. E você vai seguir o seu caminho. Tá? Porque tem muito tempo que você tá aqui. Porque diz que desde 1987 que aconteceu esse acidente. E tem muitos anos você sofrendo, insistindo em ficar aqui pra ajudar a sua família. Mas hoje você vai sair desse local. Tá bom? Vamos pegar a vela pra ele? Ah, só a água pra ele. Segue seu caminho. É a gente acostumada. Meus amigos, agora a gente vai ajudar o Valmir. Tadinho. Ele sofreu pra salvar a família, perdeu a vida e ficou aqui sofrendo porque queria ajudar a família. De tanto que ele amava a família. Eu fiquei bastante comovida com ele e agora a gente vai ajudar ele em oração. Eu, vocês e o Theo. E não esquece que eu amo vocês, fiquem com Deus e vamos orar. Pai nosso no céu Santo é o teu mundo Teu reino e vamos orar. Música Valmir, tem presença de espírito aqui? Pedindo pra nossa mentora, né? Se ela puder nos orientar se o Valmir conseguiu passar. Sim. Sim. Agradecido ao nosso anjo, nossa mentora, que Deus os abençoe e que Deus abençoe vocês. Agradecido ao nosso anjo, e que Deus abençoe mostre vocês! Certo, oIyoyoyoyoyorororororor. Obrigado.